E aí galera, tudo bem? Bora pra um Daily Push. Beleza, não tem nada pra doar, vou jogar com Logbait usando Príncipe e Patifes, belezinha? Mandar aqui um joia pro Oz. Barril lá no canto. Vamos erguer aqui um pouco. Ou é o 2.6 ou é o X-Bow 2.9. Os dois são counters do nosso deck. X-Bow. X-Bow é counter do meu deck. Em outras palavras, estamos enrolados. Vamos proteger o Príncipe. Eu não sabia que ele ia jogar o tronco. Se eu soubesse, eu teria jogado o barril na torre e não atrás. Mas, na hora que ele jogou o tronco, eu já tinha jogado o barril. Protegendo os esqueletinhos, gastou o tronco. É bom pra mim. Vai jogar bola de fogo, né? Vai jogar bola de fogo, né? Se ele gastar o tronco de novo na Princesa, vamos ver. Aí vai ser bom. Ele não foi louco o suficiente pra fazer isso. Vamos esperar a Tesla subir e a gente joga o foguete. Pega um pouco mais de valor no foguete. Vai pôr os esqueletos. Jogar na frente. Príncipe pra atancar. Levou a Princesa. Não podia ter deixado de levar a Princesa. O combate tá tenso, galera. O combate tá tenso. Então, vamos lá. Tentar com o príncipe do lado esquerdo Vamos ver Já posicionou ali A tesla dele Para se proteger do príncipe Usou direitinho o tronco Se atrapalhou tudo Só a gente ciclar o nosso deck galera Se atrapalhou tudo Se perdeu ali Não sei o que aconteceu O que eu sei é que a gente ganhou de counter Isso eu sei Beleza Tem satisfação maior do que ganhar de um deck counter Muito bom Seis mil cravado Redondo Bora para o segundo fight Começamos bem ganhando de counter Vamos dar uma joia Barril vamos descobrir a magia que ele tem Fala de fogo Eu acredito que seja lava rounds Vou ter que deixar o mega server bater Porque eu vou ter que poupar ele E estir Tem nada a ver com lava rounds Então galera Vou jogar um pouco para trás Mas não sei o que ele tem ainda Além da bola de fogo Tem flecha A patife vai bater um pouco Deck de corredor Tem flecha e bola de fogo Vai bater um pouco se ele não fizer nada Não vai Só arqueiras então para o príncipe Olha que bom Usa o mega Com a minha Gummy Jogar lá atrás Vamos ver se ele erra as flechas Não Ele está ligeiro Mas não vai errar as flechas Logo ele virar de corredor Combate difícil hein galera Achei que ele fosse por o corredor Combate dificílimo galera Vai pôr o mega de novo Vai pôr o mega de novo Jogar aqui Vamos ver se a gente engana ele De algum jeito Não As flechas não passam nada lá Vai pôr o corredor A talha está enroscada Sei não Capaz de dar impacto Vou pôr atrás Para reduzir a vida do mega mais rápido Eu pus os patifes um pouco mais para frente Eu achei que ele pudesse jogar uma bola de fogo Não tem como galera Não passa nada pelas flechas Vai pôr a vida do mega mais rápido Vim bom Vim bom Vim bom Vim bom Vim bom Vitam Vim bom Vim bom Ele ficou sem elixir lá Ele ficou sem elixir Não teve tempo de jogar nada Quando finalmente jogou, jogou as arqueiras Na frente do príncipe Coladas com a torre Só que foi um pouco tarde O príncipe já tinha descarregado o charge na torre E... Ele pôs as arqueiras Mas elas não empurraram O príncipe para trás Para que o príncipe passasse a bater nelas E não na torre O príncipe continuou batendo na torre O príncipe sozinho levou a torre O príncipe OP Acho que vai ser o nome desse vídeo Na primeira batalha Em que nós vencemos A X-Bow Counter Um dos papéis fundamentais Foi do príncipe também Eu fiz um príncipe, um ou dois príncipes Colar na X-Bow e bater nela E agora esse regaço aqui que ele fez Ai, ai, vamos lá E pode-se dizer que era Também era um counter O cara tinha flecha O cara tinha corredor Ele consegue fazer o corredor sempre dar uma batida Se ele for arisco Beleza Bora pro terceiro fight Pegando só counters Pode ser o nome desse vídeo Vamos ver se esse aqui for counter É counter É counter e eu comecei errado Rolar um tronco Ele vai por Achei que ele fosse por goblins Por isso que eu rolei o tronco Duro que é counter Mas eu comecei muito mal Metade da torre já foi E como eu disse É counter Vai por os morcegos ali Eu acho Pra levar o príncipe Pois a horda Pior do que os morcegos Rápido princesa Rápido, rápido Nossa, eu praticamente perdi as duas torres já No início da partida Tentar proteger a princesa Na tentativa de proteção Acabei perdendo mais elixir Essa partida já era, galera Essa partida é uma furada pra mim A internet começou um pouco atrasada O cara já tinha posto O O cara ele já tinha posto lá O morteiro Já tava lá Na ponte avançada Há algum tempo A partida ainda não tinha começado Pra mim Isso já prejudicou eu bastante Isso já era, galera Agora o cara só vai pôr o morteiro defensivo Isso já era cinco Tchau Tchau Ah, sacanagem Começou atrasado a partida Aí eu gastei um príncipe Lá Não atraso, ainda assim O morteiro tenha focado Vamos desconsiderar isso aqui Eu vou colocar o nome do vídeo, vai ser isso aí mesmo Só counters Apenas jogando contra counters Eu desci da liga Eu não vou terminar fora da liga Então eu vou jogar mais uma Porque eu não estou aqui de terminar fora da liga Mandar um joinha Vamos ver a magia dele Zap Isso é bom pra mim O zap é bom pra mim Porque não leva os goblins Os guardas reais são ruins Porque acabam com o meu príncipe Aproveitar essa gangue Vou fazer um combo Já que ele está sem os guardas reais E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deu uma travada no internet Não sei se vocês viram Demorei um pouco para jogar minha gangue Não sei se vai ser suficiente Defendi o mineiro É isso aí Um deck de gigante real bem diferente Primeira vez que eu vi Um deck de gigante real bait Com guardas e gangue Bem diferente mesmo Voltamos aqui para a liga Vamos doar Vamos dar uma olhada rápida Nas matchups Primeira matchup X-Bow Counter Conseguimos vencer Muito se deve ao príncipe Como eu disse Eu consegui conectar príncipe Em X-Bow Acho que duas vezes Segunda batalha Também Acredito seja a counter Por causa de duas magias A flecha é muito boa Bola de fogo Tem um corredor Para chegar na minha torre fácil Eu não tenho estrutura No meu deck Conseguimos vencer A terceira Pegamos um ultra counter Que é o morteiro Super counter Do log bait A internet começou atrasada Quando soltou para mim Começar a partida O morteiro dele já estava Em campo há algum tempo Já estava praticamente Implementado O tempo de implementação Já estava acabando Ele já agrou na torre Complicou Aí eu perdi tudo ali Acho que eu tomei Três coroas dele Não foi? Não, duas coroas Perdi toda a mão do jogo E a terceira Contra o Gigante Real Um deck bem diferente É um Gigante Real bait Ele tem a estrutura Do log bait Mas sem Sem a Tesla Nem a Torre Inferno É aquele log bait Com Mineiro E Horda de Servos Ele colocou o Gigante Real E achei que não ficou bom Embora eu quase tenha perdido Eu quase perdi Eu achei que esse Gigante Real Está meio Fora da casa Achei que não combina Muito bem com o deck Se ao invés do Gigante Real Fosse outra carta Eu acho que teria dado Mais dificuldade Para mim Se ele tivesse um tronco No lugar do Gigante Real Ele teria Rolado o tronco Lá nos meus Barris de golpe Talvez ele teria ganho Com duas magias Beleza Isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo Eu vou pedir que Deixem o like Compartilhem Inscrevam-se Comentem E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau